Olá! Tá aparecendo? Olá, que tal? Muita calma! Muita calma, né? Olá! Olá! Olá, que tal? Olá, Brasil! Olá, Brasil! Onde é que a gente tá hoje? Secret! A gente tá em Maryland. A gente cruzou um estado só pra passar um feriado. Em Ocean City. Em Ocean City. Secrets é tipo um restaurante que fica numa Bahia em Ocean City. Eu não esqueço também. Ela sabe o que é uma geografia. Dá uma pelíncia lá, gente. Dá uma Bahia. Nem uma ilha. Durante o dia eles têm restaurantes funcionando e durante a noite rola com balada. São várias bandas, vários ambientes. Então, hoje é dia de... Balada! Vamos tentar mostrar alguma coisa por aqui. Enquanto a gente tá assando... Mostra aqui, mostra aqui. Cheers! Tô aqui durante o dia, é um quiosque que tem algumas boias na água. Essa é a Glaucia. E ali são algumas mesas dentro da água. E, cara, é muito lotado isso durante o dia. A gente vai tentar vir amanhã pra... pra conferir como é que é na real. E... Voltando aqui, a gente tá numa... Tipo uma ponte. Um pier. Eu não sei direito o nosso aqui. Whatever. Tá, eu vou tentar mostrar um pouco como é o ambiente aqui. Quem suma... É... Bem legal. É uma das melhores baladas pra se curtir por aqui. É a mais conhecida também, a mais falada. Enquanto a gente. Não sei... É até daqui a pouco. É! 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 I'm just a try Cheap 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 I'm just a try Cheap E aí Negra Seis O que é isso? 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 O que é isso?